Eu ia fazer um vídeo comentando sobre esse processo do Ministério Público para retirar a frase de Deus seja louvado das cédulas de real, mas isso é perda de tempo. Esse processo vai demorar anos e anos, e lutar contra o Estado é a coisa mais ingrata que tem, porque eu já até imagino que esse processo vai ser perdido no final das contas, até porque se o STF não se importa com uma cruz presa na parede, você acha que ele vai se importar com a frase de Deus seja louvado na cédula estatal? Ele não se importa nem com a frase sob a proteção de Deus na Constituição, dizendo que aquilo não faz parte da Constituição, que não tem o valor normativo, enfim. Então eles não estão nem aí. Eu poderia também citar a obra do Hayek, a desestatização do dinheiro, mostrando uma solução para isso, que seriam moedas privadas concorrendo no mercado, a gente não precisaria de um banco central estatal, nem uma moeda estatal, seria uma solução muitíssimo melhor, mas até isso já foi superado pela ideia que eu vou mostrar nesse vídeo, que é o Bitcoin. Bitcoin hoje é uma realidade. O que é o Bitcoin? É uma moeda virtual. Basicamente é uma rede descentralizada, e essa é uma das belezas do Bitcoin. Peer to peer, ponto a ponto, quem não sabe o que é uma rede ponto a ponto, procure aí na internet, similar ao BitTorrent. Ou seja, não tem um ponto de controle, não existe um servidor central. Então, isso quer dizer o seguinte, se não existe um banco central, não existe alguém que controle essa rede, não tem como alguém decidir se vai criar emissão, desenfreada de moeda, gerando inflação, porque é isso que é inflação, segundo a escola austríaca de economia, você inundar a economia de moeda, como os bancos centrais fazem. E antes que venha algum espertinho, querer me corrigir, dizendo que a minha definição de inflação está errada, é você que está errado, você que desconhece a escola austríaca de economia. Por que hoje o governo chama aumento de preço de inflação? Simplesmente porque ele não quer ser culpado pelo aumento de preço. É muito mais fácil o governo falar que aumento de preço é inflação, porque assim ninguém vê que o verdadeiro culpado foi o governo que emitiu moeda, expandiu crédito de forma desenfreada, e isso a gente chama de inflação, gerando como consequência aumento de preços. Então, na verdade, o que o governo faz, ele mistura a causa com a consequência, com o sintoma. Então, ele pega o sintoma, a consequência que é o aumento de preços, e chama de causa, que é a inflação. E aí, ele transfere a culpa para o mercado, como se aí o empresário fosse malvado por estar aumentando o preço. Na verdade, é apenas uma reação natural do mercado. Quem causou esse problema, inicialmente, foi o governo, foi o Banco Central. Outra característica do Bitcoin muito interessante é porque é impossível de falsificar, impossível matematicamente falsificar. Isso é inerente a como o sistema foi feito. Você pode dividir o Bitcoin em partes indefinidamente, o quanto você quiser. E o melhor de tudo do Bitcoin, vamos supor que você tenha 10 Bitcoins, que sejam sua propriedade, no seu computador. Obviamente, isso tudo está criptografado, você vai guardar em um lugar seguro, você pode até criptografar e guardar na nuvem, que também vai ser um backup bem mais seguro do que ficar confiando em um banco. E você pode fazer essas transações com quem você quiser, no mundo inteiro, instantaneamente, sem nenhum intermediário. Essa é a verdadeira beleza do Bitcoin. Então, por exemplo, para os parceiros aí do YouTube, que ganham em dólar. Por exemplo, o YouTube vai pagar em dólar e vai ser feita uma transferência internacional para o Brasil. Vai ter o banco como intermediário. É o primeiro intermediário que você vai ter o banco. Então, ele já vai cobrar um deságio aí. Para cada dólar convertido, vai ter alguns centavos que ele vai cobrar para você para fazer essa conversão. Você já vai perder dinheiro. O banco vai te cobrar uma taxa também para essa operação de câmbio. E, é claro, o governo vai arrancar também dinheiro seu através do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Nada disso acontece no Bitcoin. E, além de tudo, o Bitcoin é totalmente anônimo. Ninguém sabe que foi você que transferiu aquelas Bitcoins para outra pessoa ou recebeu de alguma pessoa. Então, seria muito melhor, por exemplo, se o Google pagasse o vlogueiro que é parceiro através de Bitcoins porque esse dinheiro, essa moeda virtual viria automaticamente para a sua carteira virtual sem intermediário. Você não perderia dinheiro nenhum. Isso dá poder às pessoas de realmente serem donas donas dessa moeda e não ficar dependendo do governo ou do Banco Central ou da Justiça querer, por exemplo, fazer uma penhora online ou algum tipo de roubo estatal através de impostos. Não existiria isso. E você poderia fazer transações com quem você bem entendesse sem dar satisfação a absolutamente ninguém. Uma das possibilidades, por exemplo, que já tentaram no Brasil fazer e mesmo assim dependeria de um servidor central. Teve um site chamado Fairplace que era um site propondo que pessoas físicas emprestassem dinheiro para pessoas físicas a juros mais baixos que os bancos. Aí o que aconteceu? O Banco Central foi lá e falou que eles não poderiam fazer isso. Porque não era um banco. Eles não poderiam, não tinham essa autorização. Ou seja, já com Bitcoin isso aí seria perfeitamente possível se você quisesse emprestar para alguém você poderia fazer e não teria interferência de ninguém. Você não depende de um intermediário, não depende de um órgão central. É uma rede descentralizada. E a própria internet também é descentralizada. É por isso que ela funciona. Então, ou seja, se você quer acabar com o Bitcoin se algum governo quisesse destruir o Bitcoin ele tem que destruir a internet inteira. E que governo vai conseguir fazer isso? Nenhum. Porque uma rede descentralizada vai destruir a internet no mundo inteiro? Impossível. E para quem não acredita que essa moeda já está dando certo veja, por exemplo, esse cartão aí de Bitcoin que é uma realidade lá nos Estados Unidos. Eu não estou falando que é usado em larga escala mas já é uma proposta real. E aí alguém vai falar que essa solução aí do cartão de débito de Bitcoin vai contra a própria natureza do Bitcoin que preserva o anonimato e o cartão vai ter seu nome vai ter sua identificação não vai preservar. Bom, aí você decide se vale a pena ou não essa comodidade. O absurdo que a gente vive hoje é que o governo controla tudo. Ele decide até quem pode prestar esse serviço de te fornecer um cartão de débito ou crédito quando na verdade isso aí deveria ser completamente desregulamentado e o mercado fornecer e você contratar o serviço de quem você quiser sem interferência do governo. Então a longo prazo eu tenho certeza que o governo vai ter que ceder e vai ter que deixar o mercado livre. Esse é o caminho. E isso vai dar muito mais poder ao indivíduo que vai ter controle sobre a sua renda sobre o que ele tem como moeda. Não tem problema que seja uma moeda virtual. O que a gente precisa é de um meio de troca. apenas isso. Agora, isso dá a possibilidade de cada indivíduo fazer trocas voluntárias com outros indivíduos sem interferência do Estado, sem interferência do governo. Até porque o governo, através do Banco Central, começou a controlar e a ter o monopólio da moeda a partir do momento que ele viu que assim ele poderia controlar a economia inteira. Então o Bitcoin é o primeiro passo para você separar o Estado da economia. e aí, meu amigo, vai ser muito interessante porque a partir do momento que o governo não puder mais usar a sua força para cobrar impostos e ele não puder te controlar porque esse dinheiro não estará num banco, estará com você e você vai poder fazer troca com quem você quiser. Aí, simplesmente, o Estado perde toda a sua força e aí ele vai fazer o quê? Como é que ele vai proibir algo que é descentralizado? Impossível. Hoje, qual que é a realidade? Você pode fazer compras usando Bitcoins? Não. Você não pode porque isso é um processo gradual, lento, paulatinamente as pessoas vão aderir ao Bitcoin e vão começar a aceitar. Por exemplo, o WordPress, que é um blog conhecido, já está aceitando pagamentos de Bitcoin. e cada vez mais que as pessoas entenderem e confiarem nesse sistema, entenderem como que ele funciona e lembrar que é um sistema em que você não precisa confiar em ninguém porque não tem intermediário, não tem Banco Central, não tem nada. Aí, sim, a gente vai criar um mercado de Bitcoins e aí, com certeza, nenhum governo vai ter mais nenhuma justificativa para existir. Deixando claro aqui, essa é a minha interpretação, eu não estou dizendo que o criador do Bitcoin ele é necessariamente anti-Estado ou anarco-capitalista, não é nada disso, eu só estou dizendo que a aplicação do Bitcoin serve perfeitamente ao propósito anarco-capitalista. Eu deixei inúmeros links aqui embaixo, então, quem quiser e tiver real interesse, veja os links e procure estudar sobre isso, que é bem interessante e no futuro com certeza vai ser a realidade, porque não tem motivo nenhum para a gente ficar usando moeda estatal, a não ser o medo ou então a falsa sensação de que estamos seguros porque o Estado tem o monopólio daquela moeda, o que é uma grande besteira. E outro motivo que as pessoas ainda não usam é justamente porque as pessoas não estão usando, ou seja, quanto mais gente usar Bitcoins, quanto mais gente aceitar Bitcoins, mais valor vai ter essa moeda e mais possibilidades de troca você vai poder fazer, então, maravilhoso. É isso aí, Bitcoin é o futuro. o que é o futuro? Vamos lá.